Estamos de volta com o Jornal do Estado. Presta atenção que o assunto agora é importante para quem quer sair de Ronda Zero. Abril foi uma loucura na Atlântica Motos. Acabou o estoque de CG Titan e não deu para quem quis. Mas isso está sendo resolvido. A Atlântica Motos está dando uma carga no estoque, carga máxima, para você também poder aproveitar e levar sua moto da linha CG com apenas R$ 100 de entrada. Se a opção for a FAN ou a Start e tem pronta entrega na Atlântica Motos, vai correndo buscar a sua. Agora, se você quer garantir sua CG Titan, também pode fechar negócio, porque o pedido já está autorizado pela Ronda e confirmado pelo fabricante. É carga máxima no estoque a caminho da Atlântica Motos, mas é bom garantir para depois não ficar sem. Estoque de líder é grande, é o maior do Estado, mas a procura também é, então corre, garanta a sua CG. Na Atlântica Motos é carga máxima para você. Carga máxima no estoque, carga máxima nas facilidades, para você ter a máxima carga de satisfação com a sua Ronda. Carga máxima Atlântica Motos, sempre uma condição de líder para você sair de Ronda Zero. O Ministério Público Estadual quer que a gestão de coqueiro seco adote medidas preventivas no caso de uma possível catástrofe que venha a atingir o bairro do Pinheiro, em Maceió, e outras localidades, como a cidade de coqueiro seco. Representantes do município estiveram na Defesa Civil Estadual para aprofundar as informações em relação ao laudo divulgado na semana passada. Em reunião na Prefeitura de Coqueiro Seco, a Defesa Civil Estadual mostrou no mapa para a Procuradora-Geral que o município não corre risco de sofrer afundamento, caso ocorra alguma catástrofe por conta da instabilidade no solo do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, em Maceió. O que vem sendo vinculado às questões que vêm sido trazidas agora foram tiradas de um relatório preliminar da CPRM, o qual elencava uma série de hipóteses. Para a gente poder esclarecer um problema da parte científica, a gente elenca todas as hipóteses possíveis. Dessas hipóteses, os estudos foram eliminando uma a uma. E não existe essa hipótese de estar afetando coqueiro seco, que seria o giro rotacional, que é o que não ocorre, que foi constatado que o problema não é giro rotacional, o problema são das minas de sal. Então não existe essa possibilidade de efeito em coqueiro seco. A avaliação após a reunião com a Defesa Civil e com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres agora é de tranquilidade. A gente tomou um susto com a ação civil pública, mas a gente também entende que é um cuidado. Talvez se tivéssemos agendado uma reunião com a Defesa Civil, o município, o Ministério Público de forma não processual, talvez isso já tivesse sido sanado e de repente até evitado uma ação civil pública. Mas, enfim, o caminho escolhido foi esse. Nós trazemos a CPRM no sentido indireto, através do laudo que foi apresentado para o bairro do Pinheiro, o bairro do Mutange e Bebedouro. E o que é que se depreende? Se depreende que numa superestimada situação de desastre, o município de Coqueiro Seco está a 3,5, 3,5 quilômetros de distância dessa área superestimada. Então, como o Tenente Augusto da Defesa Civil Estadual bem ressaltou, quer dizer, a gente está com o mínimo, quase que descartado, essa questão de risco para Coqueiro Seco. Nas ruas, as opiniões estão divididas. Há quem acredite que o município pode ser atingido. Já outros descartam a hipótese. Acho que não chega aqui não, essa lagoa é muito vaga. Vim para debaixo do chão, ofendem aqui, mas não. Ative só lá. Se Deus quiser, não vai chegar, que Deus é grande, né? O representante da Defesa Civil tranquiliza a população de Coqueiro Seco e diz que não existe a possibilidade de um grande deslocamento de água invadir a cidade. Tem uma margem de segurança muito ampla aí para colocar Coqueiro Seco como uma área de risco. Então, não existe área de risco em Coqueiro Seco devido ao problema do Pinheiro. Mesmo com a margem de segurança e por precaução, a procuradora espera que um estudo seja realizado a partir de Coqueiro Seco até Maceió. O município agora tem respaldo para solicitar que a CPRM venha para cá e faça esse mapeamento e esse estudo em conjunto. O Jornal do Estado fica por aqui. Outras informações e as nossas reportagens você pode conferir no nosso portal, o OPENOB. Eu te desejo uma excelente noite de quinta-feira e te espero amanhã, no mesmo horário, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri O IBGE divulga o novo retrato do desemprego no Brasil. Mais de 5 milhões procuram trabalho há mais de um ano. O desemprego entre jovens de 18 a 24 anos sobe para 27%. Guardas civis que aparecem em vídeo espancando dois rapazes vão responder por lesão corporal, fraude processual e abuso de autoridade. Os guardas apresentaram o caso nesta delegacia como um simples acidente de trânsito. Açougueiro preso no litoral paulista diz que matou a filha e a enteada para se vingar da mulher. Dívida milionária leva empresário sul-coreano a sequestrar uma jovem chinesa em São Paulo. A polícia apreende meia tonelada de pasta base de cocaína e mata três suspeitos em Goiás. Jair Bolsonaro diz que sigilos bancário e fiscal do filho Flávio foram quebrados para atingi-lo. Querem me atingir? Venha pra cima de mim. Em Dallas, o presidente recebe homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Presidente do instituto que organiza o Enem é demitido 15 dias depois de assumir o cargo. O dólar comercial passa de quatro reais e fecha na cotação Pais Alta em oito meses. Cerimônia inédita marca a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Está preso um homem que matou a filha e a enteada em Guarulhos da Grande São Paulo e disse que cometeu crime porque foi traído pela mulher. Depois do crime, o assassino Confesso enviou uma mensagem à mulher. Os corpos das duas meninas foram enterrados hoje. O enterro de Edmili da Silva, de oito anos, e Priscila Almeida, de três, aconteceu sob forte comoção. As crianças foram mortas dentro da casa onde morava em Guarulhos, Grande São Paulo. O assassino é Cleiton Almeida de Jesus, de 34 anos, pai de Priscila e padrasto de Edmili. O pai da menina disse que tentava na justiça a guarda da filha. Minha filha, toda vez que eu ia trazer, ela chorava, grudava. Pai, eu não quero mais ficar com a minha mãe. Eu falei, o que está acontecendo? Pai, eu não quero mais. Na delegacia, a irmã de Cleiton contou o que ele pretendia fazer. Ela disse, olha, meu irmão estava com essa ideia fixa na cabeça. Ela havia comentado com a mãe, falou, e a mãe falou, não, ele jamais seria capaz de fazer isso. Porque é uma pessoa extremamente pacata, calma, pai de família, não tem vício. O crime cruel foi premeditado, como mostra o áudio enviado por Cleiton à mulher e outros parentes. Eu acabei de matar as minhas duas filhas. Eles vão lembrar o resto da vida o que eles fizeram. Foi o avô das meninas quem acionou a guarda civil. Mas um tio desesperado com a mensagem invadiu o imóvel. Enquanto...